Olá pessoal, tudo bem com você? Sou o profissional da Seja Flores e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse belíssimo arranjo com a flor do lírio da serra. Vamos para a nossa aula? Para fazer o lírio da serra, nós vamos utilizar esse frisador lindo, olha que coisa linda, tá bom? Então aqui eu fiz o que? Eu peguei a pétala, a pétala já está no ponto, já está no jeitinho, tá bom? Então eu peguei a pétala aqui, cortei pela tampa, você veja que quando eu esqueço da sanduícheira diminui um pouco, mas fica na medida exata que eu quero, tá certo? Então aqui eu coloquei aqui dentro, apertei e ficou essa marquinha belíssima que você está vendo aqui. Olha que lindo, tanto um lado como o outro está perfeito. O que cor foi esse EVA? O EVA aqui era amarelo, eu peguei, recortei a pétala e mergulhei diretamente na tinta vermelha, que é a anilina misturada com tinta de tecido, que nós temos uma receita aqui no nosso canal, tá bom? Então ficou linda dessa forma. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a florzinha do lírio da serra. Eu trouxe aqui uns pedacinhos de EVA, bem pequeno mesmo, eu cortei pequenininho, olha o tamanho. Você pode fazer o miolinho maior ou menor, eu não tenho medida exata porque vai depender do tamanho da pétala. Toda florzinha que você vai fazer, o miolo você tem já uma base pelo tamanho da pétala. Então eu vou usar esse pedacinho de EVA atualhado. Você veja aqui que é peludinho desse lado, aqui é liso, certo? Então você observa bem, aqui é peludinho e aqui é liso, certo? Então eu vou usar esse pedacinho de EVA, que é mais ou menos um centímetro e meio, mais ou menos, tá certo? Vou dar uma base para você. E aqui o vermelho maiorzinho um pouco, tá certo? Dois centímetros mais ou menos. Então aqui eu vou fazer o que para poder fazer o miolinho? Vou repicar. Eu venho aqui, já comecei repicando para adiantar e aqui eu repico até a metade, somente até a metade. Eu também posso usar, aqui eu estou usando uma atualhada amarela, mas eu posso usar branco, posso usar verde e outras cores. Mas eu optei por usar esse aqui amarelinho. Mas tem algumas flores que eu usei com o atualhado branco. Pintei e fiz ele branco para ficar as mexinhas brancas. Agora eu venho, agora eu venho, vou para o amarelo, vou repicar também. Bem prático, gente, isso aqui é que dá beleza, que traz naturalidade para a sua flor. Então, faça isso, que você vai fazer um trabalho magnífico, que vai chamar a atenção de qualquer pessoa que olhar para as suas flores. Então, faça um trabalho bem feito para chamar a atenção mesmo das pessoas. E eu ensino a pessoa, e eu ensino a meus alunos a fazer isso. Pronto, eu repiquei. Repiquei o vermelho também. Pronto, todo repicadinho. Agora nós vamos pegar o arame. Pegar um aramezinho, um aramezinho verde já. Já pintei esse arame. Já está pintado o arame, veja só. Já pintei. Eu vou dobrar a pontinha com o dedo mesmo, eu dobro a pontinha aqui. Amasso. Posso pegar o alicate aqui e dar uma amassadinha bem legal. Amassei. Agora nós vamos pegar a cola e vamos fazer o quê? Vamos pegar o pedacinho amarelo. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho não, muito. Porque a cola, o bico dela não é modelador, não é? Então, o bico dela é dosador, aliás. E aí, você vem e fecha aqui. Quando sai muita cola, ela não cola tão rápido, né? Mas aqui já colou. Pronto, você vem agora, passa a cola aqui. Já colei. Passa a cola. E agora a gente vai fazendo isso. Você vai enrolando e inclinando. Enrolando e inclinando. Você vem enrolando e inclinando. Deixa eu puxar mais um pouquinho para a gente inclinar mais ainda. Vou enrolando aqui e inclinando. Para descer. Olha. Aí eu venho, passo cola aqui e fecho. Passo cola e fecho aqui. Pronto. Olha só. Eu vim inclinando. Certo? Pronto. Depois desse aqui, agora eu vou para o vermelho. Passo cola no vermelho aqui. Passo cola e vou fazer o mesmo processo. Então, é um miolinho prático, fácil de fazer. Aí eu venho, desço um pouquinho aqui. E vou enrolar da mesma forma. Certo? Da mesma forma. Inclinando também. Olha. Aí vem e vai enrolando. Olha. Pronto. Aqui você agora conclui. Passa a cola aqui no finalzinho. E conclui. Pronto. Estou colando o dedo também, mas não tem problema. Você pode colar o dedo e depois descolar. Olha. Pronto. Fiz o miolinho, ó. Ó. Ele está... Você querendo arrepiar mais um pouquinho ele, né? Deixar mais flocadinho, você deixa. Pronto. Depois disso aqui, você vai pegar o EVA. Né? O pó do EVA. Olha só. O pózinho do EVA. Eu uso muito o pózinho do EVA. Para dar uma beleza a mais. Tá bom? Aí eu venho, eu passo cola em cima, nas pontinhas, ó. E nessas pontinhas aqui também eu passo cola, ó. Em algumas pontinhas dessas para dar... É o pólen. Aqui é o pólen, né? Para trazer a naturalidade para a nossa flora artificial. O EVA é que substitui o pólen, né? Aí você vem, ó. Aí vem agora e coloca aqui dentro, ó. Vem, coloca. Pronto. Ó. Olha que lindo. Pronto. Depois disso aqui, você agora já concluiu essa parte. Agora é muito fácil. Agora nós vamos para a parte da flor. Eu furo um buraquinho no meio, ó. No meio. Furei o buraquinho no meio da flor. E aqui eu passo um pouquinho de cola, ó. Gente, é muito fácil fazer essa flor. Somente com uma pétala. Claro que eu posso fazer com mais pétala. Mas essa aqui eu vou fazê-la simples, simples, simples. Com apenas uma pétala e vai ficar um espetáculo o nosso trabalho. Viu, ó. Pronto, ó. É como se fosse uma orquídea. Você veja que ela tem as duas partes aqui e aqui tem as três. É como se fosse uma orquídea. Bem bonita mesmo. Então, mas o nome é Lírio da Serra. A gente chama essa peça de Lírio da Serra. Pronto. Olha que linda. Pronto. Nossa florzinha já está pronta. Agora nós vamos partir agora para a folha. Porque eu preciso da folha da flor. E essa flor aqui nós vamos fazer uma coisa magnífica com ela. Você fique na expectativa. Não saia daí. Assista o vídeo do início ao final para que você veja todos os detalhes. Porque no meio do vídeo sempre eu tenho um segredinho a mais para vocês. Tá bom? Então eu vou pegar aqui agora a folha. A folha, ó, eu já vou usar o modelador armário. Veja só. Eu usei o frisador para fazer a flor. Mas a folha, eu trouxe uma naturalidade incrível para a folha. Você vai ver agora. Vou pegar a sanduicheira. Esquento aqui o meu pedacinho de EVA. Olha, o EVA maiorzinho do que, ó. Veja que está maiorzinho, né? Porque quando eu esquento ele diminui um pouco. Então vai ficar na medida. Então eu venho aqui, esquento o EVA. Pego uma esponja, porque funciona com esponja. O modelador armário precisa-se de uma esponja ou uma esponja de carro, né? Que é lógico que é grande. Ou então um pedaço de espuma normal, comum, que você tem aí na sua casa. Geralmente sofá velho, colchão velho. Sempre você arranja um pedacinho de espuma. A gente vai olhar. Ainda não está bom. Deixa mais um pouquinho a temperatura aquecer bastante, né? Para poder a gente ficar com um trabalho bem original. Aí eu venho agora, ó. Já está no jeito. Eu venho aqui e coloco aqui. E aqui, ó. Eu posso até puxar o EVA um pouquinho. Estico e aperto, ó. Pronto. Apertei aqui. É rápido. Colocou aqui. Tirou e ele já está pronto. Ó. Vou tirar a espuma para lá. Vou botar a sanduicheira para lá também. Para a gente ver como ficou, ó. Perfeito, ó. Pronto. Agora vamos cortar. A gente pega uma tesoura sem ponta. Eu gosto de usar tesoura sem ponta. Aí eu corto, ó. Gente, é muito prático esse trabalho. É um trabalho que chama muita atenção. E vocês vão ver. De uma pequena coisa, de uma simples coisa. Bem simples mesmo. Que é essa florzinha e uma folhinha dessa. Você faz uma planta a coisa mais linda. Que é o que eu vou passar para vocês. Tá certo? Eu estou sujando aqui do outro lado. Mas depois eu vou varrer. Não tem problema não. A gente aqui suja e aqui a gente limpa. Tá bom? Então eu venho. Eu vou cortando aqui. Circulando a folha, ó. Ó. Aonde o marcador passou a última marca, a gente corta, ó. Ó. Aqui eu tiro a partezinha que está passando para ficar toda igualzinho, né gente? Pronto, ó. Muito prático. Depois que você faz esse manuseio aqui, o que é que você vai fazer agora? Você vai pintar e colocar o talinho aqui no verso. Certo? É somente isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês a folha como ficou. Aqui já está pronta. Falta só pintar. Está prontinha. Falta só pintar. Agora eu vou partir para a folha que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês que coisa interessante é a folha, viu? Olha aqui, ó. Que folha linda. Eu vou mostrar outras para vocês também, ó. Tem mais aqui. Eu vou pegar uma pequenininha também para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Então, ó. As folhas estão aqui, ó. Olha só. Bem pintada já. E o arame, ó. Eu coloquei só até a metade do arame, ó. Não precisa de arame. Não precisa de arame aqui, ó. Não precisa de arame passando. O arame é somente aqui para dar um design e uma segurança maior. Pode colocar até em cima se você quiser. Mas até a metade está bom. Então, eu não vou usar essa sobra. Por isso que eu cortei. É diferente o manuseio aqui, tá bom, gente? Então, eu fiz ela grande e fiz ela pequena. Então, aqui são as nossas folhas, tá bom? Então, antes de usar as folhas, nós vamos fazer logo o nosso caixo de flores, né? De flores do lírio-serra. Já temos bastante lírios prontos. Olha aqui, ó. Que coisa linda. Olha a tonalidade, gente. Apaixonante, não é isso? Então, agora nós vamos montar o nosso belíssimo caixo de flores de lírio-serra. Olha, lírio-serra, gente. Que coisa mais linda, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um arame de número 16. O arame pode ser do tamanho que você queira, tá certo? Eu trouxe esse tamanho porque vai ser proporcional. Fiz dois maiores e o menor vai ser esse aqui. Para que a gente possa colocar junto e fazer nossa linda planta, né? Do lírio-serra. Então, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer com esse arame é engrossar o pouco. Como é que eu engrosso? Eu posso engrossar com a mangueirinha, posso engrossar com a fita crepe e posso engrossar com papel higiênico. Mas eu optei a fazer a coisa ficar mais em conta, mais barata, tá bom? Então, eu vou trabalhar pela parte que economiza mais e torna-se mais barato, tá bom? Então, a gente vem aqui, passa cola, cola branca, viu gente? Cola branca. Então, você vem aqui, pega a cola branca, passa no arame, passa cola no arame, ó. Passa cola no arame, deixa eu ver se ela está saindo. Se ela não sair, a gente fura porque às vezes a cola, ela... Vou limpar aqui a parte do bico, né? Essa cola é cola de cola papel também, é uma cola que eu uso para flores de tecido também, entendeu? Então, você pode usar essa cola. Pode usar aquela cola também que cola papel, né gente? Também pode para fazer esse trabalho aqui com papel higiênico, tá certo? Pronto, aqui agora vai sair, tá certo? Eu acredito que ela saia. Aí, ó, saiu. Que maravilha, ela saiu, né? Pronto. Aí, vem aqui, ó, passo no arame, ó, até aqui assim. E agora eu venho e coloco papel higiênico, tá certo? Ó, vem aqui, enrola o papel higiênico, vou enrolar uma vez, ó, vou enrolar uma vez, desço. Ó, bem rápido. Você pode chegar mais ou menos próximo do arame aqui e volta, porque essa parte vai entrar na argila. Aí, eu venho, volto enrolando novamente, ó. Ó, vem enrolando. E enrolaçar um pouco o caule, para ficar bem bonito, né gente? Isso é o que faz o arranjo ficar mais natural, mais belo, né? Parecendo com a natureza mesmo. Então, eu gosto de fazer as coisas, mas imitando mesmo a natureza, para ficar um trabalho perfeito, né? Então, eu venho aqui agora, concluo, passo a cola aqui no finalzinho, concluo. Pronto, ó. E já está no ponto, já terminei com papel higiênico, ó. Já está grosso, olha que coisa maravilhosa. Já está perfeito aqui. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fita de EVA, né? Eu peguei aqui umas fitas, já pintei. Trouxe aqui algumas fitas, tem mais ali. Aqui, ó, essa fita de EVA. É, o EVA aqui, ele é amarelo. EVA toalhado amarelo, viu gente? EVA toalhado amarelo. O que é que eu fiz? Eu mergulhei no álcool, depois eu mergulhei essa parte no vermelho, ó. E depois eu mergulhei no verde, essa outra parte. Claro que eu peguei assim, ó, fiz o bolo e joguei no vermelho, depois joguei no verde. Aí, quando eu tirei, botei para secar, ficou essa tonalidade, ó. Ó, misturado o vermelho com o verde. Era isso que eu queria, para ficar aproximado do tom do caule que eu vi, né? Que foi a planta que eu vi, né? Então, muito linda mesmo. Então, aqui, ó, tenho também outra mais escura um pouquinho. Aqui também, eu mergulhei no verde, ficou mais escuro um pouco, mas é justamente esse detalhe. Fazer esse contrastezinho de cores no caule, tá certo? Vocês vão ver agora como vai ficar. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui a fita, né? Essa mais escura, vou começar com a mais escura. E agora nós vamos passar a usar cola instantânea. Já não é mais a cola pano, né? É a cola que eu uso para fazer flor de tecido. Então, vem agora para a nossa cola instantânea. Passa um pouquinho de cola aqui, ó, na ponta. E aqui eu vou passar, iniciar passando a nossa fita com o lado do, com o lado do atualhado, da parte atualhada para, para onde? A parte atualhada a gente pode colocar para dentro. Até, até mais ou menos, cobrir as flores. Depois, você continua com ele, com a parte lisa. Tá certo, gente? Com a parte lisa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ah, não. Mas se eu quiser colocar todo o da parte lisa para fora? Pode, pode. Mas isso é a opção minha, tá bom, gente? Então, eu venho e pego a primeira flor. Coloco aqui, ó. Já coloco aqui, ó. Aqui o talinho da flor está aqui. E aqui eu vou, coloco a primeira. Coloco a segunda. Você pode colocar ela mais alta. O talinho dá essa condição. Coloco mais alta aqui. Pego outra. Coloco abaixo dessa, ó. Não posso colocar igual, certo? Justamente isso. Coloco mais outra. E vou colocar mais outra do outro lado. Quando eu coloco as três, eu já vou, ó. Coloco três. Já vou passar a cola agora. Venho e passo um pouquinho de cola aqui, ó. Olha para cá. Está dando para ver direitinho, né? Aí eu venho e passo a cola, ó. E amarro, ó. Amarro os caules. Enrolo um pouquinho, ó. Pronto. Enrolei. Agora eu venho, coloco outra aqui, ó. Olha, desse lado eu coloco outra. Deixa eu pegar umas menorzinhas. Porque tem umas menores e outras maiores. Aí eu coloco outra aqui, ó. Coloquei outra aqui. Mais baixo um pouco. Aqui eu já posso passar a cola e vou colocando de uma por uma. Certo? Bem rapidinho, ó. Coloco essa. Aí já venho com outra. Vou pegar outra menorzinha aqui, ó. Outra já coloco aqui, ó. Desse outro lado, ó. Certo? Sempre uma do lado e outra do outro. Aí venho e amarro, ó. Amarro, aperto, enrolo. Aí aqui eu já venho com outra. Quantas flores nós estamos colocando aqui, professor? Tenho 12 flores aqui. Estou colocando 12. É, isso mesmo. 12 flores. 4, 8, 12. Tenho que contar, né, gente? 4, 4, 8. 8 com 5. Olha só. 13. Mas eu tenho mais ali de reserva. Se o caixo me pedir mais, eu coloco. Aqui a gente fica à vontade, viu, gente? Aí eu venho, ó. Passa aqui, ó. Mais uma. Aí, esse caixo, ele fica bonito, ele comprido. Aí eu venho, desço um pouquinho essa outra, ó. Já desço um pouco, coloco aqui. Agora vamos colocar mais, né? A gente já vai descendo aqui. Duas aqui, igual, ó. Duas. Esse caixo pode ser mais redondinho ou mais comprido. Mas eu prefiro imitar o que eu vi. Tá certo? Aí venho, ó. Pego outro. Mais duas aqui, ó. Coloco desse lado, ó. Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. E mais outra aqui, ó. Ó. Pronto. Olha aí, ó. Como tá ficando. Aí eu passo cola novamente aqui, ó. Passo cola. E aqui eu aperto, ó. E vou enrolando, ó. Por que a cola? Porque a cola é quem vai dar segurança aqui. Vai segurar, né? As flores. Aqui eu fecho com outra, ó. Aqui. Aqui eu coloco outra, ó. Aqui mais baixa. Eu vou descendo, ó. Olha onde eu estou com essas duas. Aí eu venho, passo cola. Enrolo, ó. Vou enrolando, ó. Falta só duas agora, né? Só duas. Agora pronto. Terminei esse EVA. Agora eu vou pegar outra tira de EVA mais grossa. Agora sim. Agora essa aqui eu já vou colocar. Certo? A gente já vai colocar ele liso, né? Eu vou colocar ele liso aqui. Dando uma tonalidade já diferenciada, viu gente? Aí eu venho, aperto, ó. Aí venho para cá. Coloco uma flor aqui, ó. Uma flor aqui. E outra aqui desse lado, ó. Nesse canto aqui, ó. Eu tenho mais duas ali de reserva. Você me traga alguma coisa de reserva, tá bom? De reserva. Aí, deixa eu puxar um pouquinho aqui para poder... Vou voltar um pouco. Você tem que ter a base. Você vai olhando e vai tendo a base. Então, é justamente para isso. Para você ir calculando e colocando. Isso aqui não tem problema nenhum. Você desceu, você volta, coloca... Aí vem, ó. Coloco aqui. Passa a cola. E amarra, ó. Amarra. Aperta e vai enrolando, ó. Ó. Passa a cola. Aí eu venho. Agora eu tenho mais duas aqui. Vou pegar essas outras duas e vamos fechar, né? Tenho mais duas aqui. Eu vou fazer um cacho bem bonito mesmo. Para chamar a atenção mesmo, né? Ó. Aí vem, ó. Coloco as duas aqui. Passa a cola. E agora amarro, ó. Olha só que coisa linda, gente. Aí aqui eu vou enrolando, ó. Vou enrolando, ó. Aí aqui, ó. Já aqui. Chegando aqui, eu tenho duas folhinhas pequenininhas, ó. Que eu mostrei para vocês. Então, eu faço o quê, ó. Está aqui, ó. Deu uma olhadinha. Está bem próximo aí para vocês verem. Não é isso, ó. Aí eu venho ter uma folhinha pequena. Eu vou pegar essa folhinha pequena. Passa o cola aqui, ó. Essa partezinha da folhinha aqui, tá? Eu entorto um pouquinho para dentro. Ó. Aí vem e colo ela aqui, ó. Ó. A primeira folhinha. Aí a fita vai passar por cima da ponta dela, ó. A fita. Eu colo ela aqui. E a fita passa aqui, ó. Ó. Enrolo um pouquinho. Aí passo. Colo na ponta da outra, ó. Na ponta da outra. Ó. Aqui tem um aramezinho. Eu entorto um pouquinho, ó. Eu quero ela entortada. Aí passo e cola, ó. Ó. Aí venho e colo aqui, ó. No EVA. Já colo no EVA. E aqui eu enrolo ele cobrindo a pontinha, ó. Olha que linda. Pronto, ó. Aí aqui eu enrolo. Né? Já coloco outra folha. Aí eu vou para as folhas grandes agora. Olha. Para as folhas grandes. Aí eu venho aqui. Passo cola no pezinho, ó. Entorno um pouquinho aqui, ó. Passo um pouquinho de cola, ó. Aí venho e colo aqui, ó. Essa folha grande, ó. Ó. Cola a folha grande. E aqui eu já colei. Agora eu vou enrolar o EVA. Enrolei. Finalizo aqui. Agora eu vou pegar outro pedaço de EVA para continuar. Ó. Aí venho. Pego outro pedacinho de EVA. Venho aqui, ó. Tenho bastante pedacinhos aqui. Eu vou aproveitar. Tá certo? Os pedacinhos que eu tenho aqui. Eu sempre gosto de aproveitar esses pedacinhos, né? Porque ajuda muito a gente no nosso trabalho. Tá bom? Então, eu aproveito. O que tem de sobra, eu aproveito tudo. Para fazer os caules das minhas flores. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Vou passar ele aqui, ó. Colo aqui, ó. Aperto. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, porque eu quero bem feito. Eu quero bem caprichado. Ó. Pronto. Agora eu venho com a outra folha. Passo cola aqui na folha, ó. Aí venho e colo aqui, ó. Ó. A folha vai ser colada aqui. Aí eu passo. Ó. Aí amarro, ó. Ó. Aqui. Amarrei. Olha só. Vem com outra desse outro lado. Ó. Essa daqui vai ficando uma abaixo da outra. Que é justamente a minha ideia é essa. Né? A minha ideia é essa. Vou colocar outra aqui, ó. Passo cola na pontinha, ó. Um pouquinho cola. E aqui eu já colo, ó. Ó. Enrolo. Ó. Vem enrolando, ó. Vou enrolando. Aqui eu dou espaço. Olha. Essas sobras de EVA. Eu sempre aproveito, né? Esses pedaços de EVA que sobra. Eu sempre aproveito EVA velho e vou utilizando, viu gente? Vou utilizando pra economizar. Se você pegar os EVA que você tem e você jogar fora, você vai perder muito com isso. Então eu gosto de aproveitar, né? E fazer os caules das minhas plantas. Ó. Aí eu venho, passo cola aqui na outra, ó. Entorta a pontinha. Essa pontinha torta é justamente o arame que eu entortei, tá bom gente? Entortei pra ficar perfeito o trabalho, né? E chamar mais atenção. Aqui vem, ó. Olha como tá lindo já, ó. O caixo, o galho. Vou passar cola. Vou entortar a pontinha de outra aqui, ó. Entorta a pontinha. Aqui, ó. Passa cola. Passa cola aqui. E aqui você já coloca outra. Tudo próximo da outra. Você pode colocar uma abaixo da outra. Bem próxima. Se você quiser alongar, tudo bem. Mas a planta que eu vi era dessa forma. Uma pertinho da outra. Né? Uma pertinho da outra. Passo mais cola aqui, ó. Um pezinho dessa. Coloco outra aqui, ó. E vou nessa sintonia. Né? Nessa sintonia com esse galhinho lindo. Que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então eu venho, ó. Passar mais um pouquinho de cola. E aqui eu vou colar. Na posição ideal. Que é essa que eu quero, ó. Pronto, ó. A cola pega um pouquinho do seu dedo. Mas é normal. Depois sai, viu gente? É muito fácil tirar a cola do dedo, né? Muito fácil. Pronto, ó. Olha só que coisa linda. Que coisa linda tá ficando aqui, ó. Certo? Aí a gente vai agora. Né? Tem duas folhinhas só. Cabe as duas folhinhas. Vamos colocar. Vou pegar mais um pedacinho de EVA. Né? Tirinha de EVA aqui, ó. Aí eu venho agora. Colo. Passo cola aqui, ó. Aliás, vamos passar logo na folha? A gente passa logo na folha aqui. E já cola logo. Um aqui, ó. Desse lado. Ó. Cola aqui uma. Ó. Colei. Abaixo da outra. E outra aqui do outro lado. Da mesma altura. Passa. Vou passar cola. Pode passar cola também aqui. E colar a outra, ó. Ó. Colei, ó. As duas aqui. Olha que lindo. Tá colado. Colei também meu dedo, né? Mas a gente descola o dedo. Só não pode descolar a folha. Mas o dedo pode. Né? Aí eu venho. Passo cola agora aqui. E vou finalizar usando esse pedacinho. Esse restinho de EVA aqui. Né? Mais escuro. Que eu gosto de misturar. Ó. Aí eu venho, ó. Enrolo. Ó. Vou enrolando. Facílimo, gente. É muito bom fazer isso aqui. Gostoso demais, viu? Eu vou botar um pouquinho de cola. Pra reforçar aqui, né? Botar um pouquinho de cola aqui. Que botando a cola ele reforça e segura melhor. Então a gente vem agora, ó. Enrola. Pronto, ó. Terminei o cachinho aqui agora. A gente vai só fechar aqui agora. E encerrar esse manuseio aqui. Pronto. Cortei. Ó. Vou limpar aqui pra gente montar o nosso lindo arvante. Nossa linda planta, né? Pronto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o seu picô. Aqui, ó. Aqui tem as folhinhas, ó. A posição das folhas, ó. Olha que linda, ó. Olha a naturalidade do galho, ó. Olha que linda. As folhinhas pequenas tá aqui, ó. Eu poderia colocar mais folhinhas, ó. Mas eu quis colocar só essas mesmo, viu? Ó. Pronto. Olha aí que lindo. Olha o cachinho, ó. Deixa eu abrir um pouquinho. Só pra você ter uma ideia a mais. De como o cacho das flores ficaram, né? Você abre aqui, ó. Você vai abrindo. Bota ela nessa posição. Ó. Olha só que interessante, gente. Que coisa linda fica. Você vai fazendo isso no seu trabalho. E vai dando beleza. Vai dando, né? Olha só. Pronto, ó. Olha aí o cachinho de flores. Lindo. Pronto. Agora, depois que a gente faz os cachinhos de flores. Agora nós vamos mostrar pra vocês outros. Que eu trouxe aqui, ó. Que lindo, ó. Tem outros aqui. Que a gente já fez. Eu vou usar três nesse aqui, ó. Tem esse aqui. E tem outro. Lindo aqui, ó. Pra vocês verem o que eu fiz. Já tinha feito, né? Pra ganhar tempo. Olha só que lindo. Olha. Show de bola. Olha o cacho. Esse cacho tá bem maior do que esse que a gente fez, ó. Tá, ó. Mais cheio. Lindo, lindo, lindo. Agora nós vamos montar o nosso belíssimo arranjo. Não é isso? Vou pegar o vaso. O vaso já está preparado aqui, ó. Já trouxe o vaso lindo pra vocês. Esse vaso é um vaso de madeira. De cabo de vassoura, né? Cabo de vassoura. Que é de madeira. Não é isso? Aí aqui o que eu fiz? Eu cortei. Quadradinho. E fiz. E tá aqui no canal. Se você quiser fazer um lindo vaso desse de cabo de vassoura. Está aqui no canal. Você só é pedir lá. Vaso de cabo de vassoura. Aqui no nosso canal. Tá certo? E quero já avisar você. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não é fácil. Tá certo? Você se inscreve e ativa o sininho e vai receber as notificações. Todos os vídeos novos que entram toda semana nossa. Pra você somar e fazer a diferença no seu negócio. Tá bom, gente? Também pode nos seguir nas redes sociais. No Instagram. Toda semana temos aula. Temos live. E também no nosso Facebook tem lives toda semana. Então aproveita a oportunidade. Vem somar conosco. E vem ganhar dinheiro junto conosco também. Tá bom? Então vamos montar agora. Pra montar é a coisa mais fácil. O vaso já está pronto. Eu coloquei a argila aqui. Coloquei os matinhos aqui junto com o casco de madeira. E agora eu vou só fazer isso aqui. É fácil. Eu vou pegar aqui um torta pontinha. Se você quiser entortar essa pontinha, você entorta. Mas como aqui já está grosso, não era necessário. Mas eu vou, mesmo por segurança, eu vou entortar um pouquinho. Tá bom? É melhor você entortar. Pra colar melhor e segurar mais na argila. Eu venho aqui, coloco esse. Olha aqui. Esse caixo aqui. Eu posso movimentar. Olha o caule como está lindo. Do EVA que a gente pintou. Eu venho com o caixo maior. Que é esse aqui. Eu já entortei a pontinha do arame. Coloco ele aqui assim. Olha só que coisa linda. Coloco ele aqui assim. E aqui eu puxo um pouquinho. Você movimenta. Organiza. Olha só. Dois já estão lindos demais. Já estão muito lindos os dois. Olha que coisa linda. Agora nós vamos colocar o outro. O outro que eu fiz. A gente vem aqui, entorta a pontinha. A massa. E aqui a gente coloca ele. Aqui desse lado. Eu posso colocar ele aqui assim. A argila está aqui. O barro está aqui. A argila. Ela consegue penetrar na argila. Tranquilo. Até encaixar nas folhas. Olha que lindo. Aqui eu posso puxar as folhas um pouquinho. E é dessa forma que eu queria montar. Tá certo? Olha que coisa mais linda. Deixa eu limpar aqui o ambiente. Para você ver melhor. Você tem uma noção melhor do trabalho. Olha. Eu vou dar um giro no arranjo. Para você dar uma olhada. Olha. O vaso poderia até ser o vaso maior. Mas eu quis colocar nesse. Porque eu quis mostrar para vocês. A nossa criatividade. Tá certo? Quis mostrar a criatividade. Porque você pode fazer o seu próprio vaso. Certo? Olha que coisa linda. Então gente. Fica um espetáculo. Faça o seu trabalho. Com satisfação. Com amor. Com carinho. Que ele fica lindo. Por mais simples que seja. Você vai fazer um grande trabalho. E vai ter um grande negócio. E aqui está o nosso lindo arranjo do Lírio da Serra. Você gostou? Curta. Comenta. Compartilha. Um grande abraço para vocês. E até a próxima aula. E aí